Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio do Galera Bordo. E hoje, preparem-se, porque a gente vai conhecer um dos lugares que eu aposto que é o paraíso de qualquer fã de livro. Antes de eu contar aonde é, segue a gente nas redes sociais, ativa o sininho, dá aquele joinha pra você não perder nenhum conteúdo. E agora, sem mais demora, vamos lá para o nosso amado, incrível e cobiçado estoque. Transcrição e Legendas Pedro Negri Gente, estamos aqui com o Levi, que trabalha na nossa logística. Levi, a primeira coisa que eu quero que você faça é se apresentar para o pessoal. Prazer, meu nome é Levi. Trabalho no Grupo Editorial Record já tem há 4 anos. Comecei aqui como auxiliar de expedição, cresci e hoje eu trabalho como PCP. Então, Levi, como funciona a separação dos livros aqui no nosso estoque? Olha, nós trabalhamos com dois tipos de separação. Nós temos a separação do alto, que é onde vem um empilhador, sobe com a empilhadeira, desce com o pallet, aonde o nosso colaborador vai e retira a caixa e manda lá pra frente pra parte de expedição. O segundo exemplo é as coméias. São livros unitários, onde tem pedido que um cliente pede um livro, então você vem na coméia e retira esse livro e leva lá pra expedição. Então, Levi, como nossos livros são separados e cada título é encontrado aqui no nosso estoque? Olha, nós temos um sistema chamado WMS que facilita bastante a nossa vida. Porque imagina, um estoque enorme desse só com um sistema pra ajudar. Nós temos 6 milhões de exemplares, muita coisa, né? Nós temos dois estoques, um que é de Santa Edivirgem e o outro de São Januário, aonde nós estamos localizados. Quando o pedido é gerado, automaticamente já vem com um endereço, aonde é entregado a um separador e ele vai no devido endereço e leva pra parte de expedição da empresa. Você comentou com a gente que tem dois estoques diferentes. Qual é a diferença de um pra outro? Santa Edivirgem é onde temos a menor rotatividade e aqui o São Januário é onde temos a maior rotatividade. Essa que é a diferença um do outro. Bom, Levi, a gente já entendeu essa parte do processo aqui no estoque, mas ainda vai demorar um pouquinho pros livros chegarem na casa das pessoas, né? Você pode me mostrar o próximo passo? O próximo passo, depois que o colaborador pega o seu livro pra você ler, é passado pela pratificação, onde o seu livro é pratificado. Depois disso, vai pra conferência. Depois da conferência, vai pro transporte. E depois vai pra sua residência e boa leitura. Eu falei pra vocês que o nosso estoque era maravilhoso, né? Eu ainda tô até meio tonta de olhar pra cima e ver tantos livros. Mas a nossa jornada não acabou. Depois que o livro sai do estoque, ele ainda tem um longo caminho antes de chegar na sua casinha. Então, vem comigo que a gente vai conversar com o Fábio, o nosso mestre da logística. Galera, a gente tá aqui com o Fábio e a gente vai conversar um pouco com ele sobre o nosso processo logístico. Fábio, primeiro, se apresente. Boa tarde, galera. Me chamo Fábio Souza. Estou no Grupo Editorial Record há dois anos e meio, quase três. E sou responsável pela logística do Grupo Editorial, juntamente com os 16 selos que representamos. Uma coisa que eu gostaria muito de te perguntar é como funciona a distribuição pras lojas? São elas que solicitam os livros? Nós recebemos da área comercial todos os pedidos de venda. E esses pedidos são separados por lojas físicas, que são as grandes redes de livrarias e as livrarias avulsas e os distribuidores. E os grandes players, que são os clientes de site. Esses pedidos são processados pela área de logística e são expedidos em prazos determinados. Em um dia, dois dias, até três dias. E assim, quantas são as lojas envolvidas? Com quantas lojas a gente trabalha? Bem, nós hoje trabalhamos com cerca de 600 lojas. Lojas físicas e lojas virtuais. Você consegue me dizer, mais ou menos, quantos livros saem por dia aqui da editora? Em média, nós saímos por dia com 32 mil livros expedidos para todos os canais. Mas nós temos uma capacidade produtiva de 40 mil exemplares por dia. Você tinha comentado que algumas lojas com quais a gente trabalha são a Amazon, o Submarino. Mas o que é o Marketplace? Ela é a venda através dos nossos parceiros de mercado digital. Por exemplo, a Amazon é um grande cliente de Marketplace. Nós temos uma loja virtual na Amazon e nós fazemos atendimento de pedidos via Amazon. Quando o cliente busca o site principal, ele acessa a nossa loja virtual, solicita o pedido, ele cai aqui no grupo editorial record, no CD principal, processamos e enviamos via courriês. Quando é Amazon e Submarino, o cliente acessa o próprio site dos clientes e ele realiza o pedido. E o próprio cliente realiza todo o procedimento logístico de armazenagem e distribuição até a entrega no cliente final. Você pode falar pra gente também um pouco do que é a casinha? Bem, a nossa casinha é o espaço dedicado para as separações e as entregas de pedidos do mercado digital. Na casinha hoje nós temos cerca de 4 mil títulos, são 50 mil exemplares, totalmente dedicados aos clientes que compram através do nosso site ou compram através dos parceiros digitais. E por último, por que a casinha se chama casinha? Bem, se chama casinha porque ele é uma casinha, ele é um adendo aqui ao nosso CD principal e há tempos atrás nós compramos realmente uma casa, né, aqui, vizinho, e nós transformamos essa casa num espaço de armazenagem. Então ela é uma casa. Olá visitantes, bem-vindos a mais um momento em que vamos contar vários segredos sobre a nossa corte de papel e tinta. Fofoca? Aceito. Dentre os grandes grupos editoriais de livros não didáticos, nós temos muito orgulho de sermos a única que tem o próprio parque gráfico no nosso quintal. Nossa gráfica existe há mais de 50 anos e, olha, tem muitas histórias que já passaram por ela. Nossos fundadores Alfredo Machado e Décio Abreu achavam fundamental para a otimização do processo de publicação termos uma gráfica interna. Mas o nosso grupo editorial nem sempre foi desse tamanho e magnitude. Pois é, em 1984, e não é essa história que você está pensando, vamos falar sobre outra história. No início, tudo era mato, literalmente. O primeiro terreno do parque gráfico foi comprado nos anos 70 de um dos tios de um dos fundadores aqui do grupo editorial record. E foi ali que foram construídos o primeiro prédio e também o galpão. Dali pra frente, não paramos. Ampliamos os galpões, construímos a gráfica e também adquirimos novos espaços, inclusive um novo estoque. Ter uma gráfica em nosso quintal permite que nós diminuímos o custo, que a gente consiga ter um maior controle do processo de distribuição, de logística e também da qualidade do produto. Cerca de 15 anos depois, foi comprado o terreno ao lado para implementar a tão sonhada gráfica. Inclusive, você sabia que em nosso parque gráfico nós temos árvores plantadas por Carlos Drummond de Andardi e Jorge Amado? Pois é, em 1984, o Alfredo Machado convidou mais de 30 autores para virem até o nosso parque gráfico para plantarem mudas de árvores que foram escolhidas por ninguém mais, ninguém menos que o paisagista Bule Max. Esse plantio foi em comemoração ao Dia da Árvore. Incrível, né? E falando em novo estoque, acho que podemos dar um pulinho lá. Não é mesmo, Ana Rosa? Gente, como o Levi falou, a gente tem dois estoques. Um aqui na Rua Argentina e outro lá na Santa Ediviges. Vamos pra lá? Mais um dia intenso aqui no Galera Bordo, né, galera? É muito doido pensar que existem várias pessoas envolvidas em todo o processo de produção do livro que trabalham com muito carinho para entregar a sua história favorita para você. Mas preste atenção, nossa jornada ainda está longe de acabar. Então não se esquece de seguir a gente nas redes sociais, ativar o sininho para você não perder nenhum episódio. Tchau, tchau!